A dona do acervo aparece no vídeo falando sobre sua paixão por brinquedos e mostra algumas peças. Saula conta que no início eles serviam como objetos de decoração e aos poucos a coleção foi aumentando. Comecei a adquirir alguns para enfeitar minha casa, só como um enfeite, uma decoração. E foi crescendo, eu fui vendo mais, adquirindo cada vez mais gosto, fui mantendo contato com algumas pessoas que faziam. E foi muito rápido que tudo cresceu. Rapidinho tinha 300, rapidinho tinha 600, rapidinho tem 960. Na verdade é um recorte da minha vida dentro do gosto que eu tenho por cultura popular. São roupinhas de bonecas, panelas feitas com latinhas de refrigerante, brinquedos que representam cenas de trabalho e tem até um avião. O objetivo da mostra, segundo a expositora, é apresentar para a nova geração como eram os brinquedos de antigamente e despertar nos mais velhos o sentimento da lembrança. Eu tenho ouvido depoimentos maravilhosos de pessoas que estão vindo aqui com encantamento, rememorando que já tiveram milhões de exemplos, né, a gente está tendo disso aqui. Ao todo são 960 objetos artesanais que, de sofisticados, não tem nada, mas que está encantando quem passa por aqui. A exposição dela é bastante interessante e rica em detalhes. Me emocionei com o tema e a proposta dela, né, de nos remeter àquela infância onde nós confeccionávamos os nossos brinquedos, a gente brincava com o que tinha ao nosso alcance, né? Me emocionei com o tema e a proposta dela, né? Me emocionei com o tema e a proposta dela, né? Música Legenda Adriana Zanotto